Estamos de volta para falar da febre amarela. A Secretaria de Saúde de São Paulo diz que a doença agora é endêmica, ou seja, o vírus que só apareceu no verão e desapareceu no inverno, agora veio para ficar, não é isso Rodrigo? Isso, olha, por isso é importante que todo mundo se vacine contra a doença, principalmente quem anda por áreas que tem mato. Amanhã, 54 cidades que ficam em áreas de risco para a febre amarela aqui no estado de São Paulo vão fazer mutirão para aplicar a vacina. O aviso está logo na entrada. Essa unidade de saúde não está aplicando vacina contra a febre amarela. Eles falaram que não tem e não sabem se vai vir vacina. Não seria tão preocupante se esse posto não ficasse perto do Horto Florestal, onde os primeiros macacos infectados com o vírus da doença apareceram mortos no ano passado. A vacinação na zona norte de São Paulo começou em setembro e terminou na semana passada, quando chegou a outras regiões da cidade. Mesmo faltando vacinar mais de 40% dos moradores da área, quase um milhão de pessoas. Depois de ouvir as reclamações, a prefeitura resolveu mandar os agentes de casa em casa procurar as pessoas que ainda não foram vacinadas. Ela recebe uma senha com uma data para tomar a vacina nos próximos três dias. Em São Paulo e Campinas, sete pessoas infectadas passaram por transplantes de fígado. Três morreram e quatro estão em recuperação. Um dos mortos é um rapaz de 25 anos, operado no Hospital das Clínicas de São Paulo. A cidade de São Bernardo do Campo, que adiou o início das aulas para usar as escolas como postos de vacinação, registrou o primeiro caso de febre amarela. O morador, de 33 anos, está internado. Ele tomou a vacina, mas viajou para uma região de mata menos de dez dias depois. A Secretaria Estadual da Saúde de São Paulo concluiu que a febre amarela veio para ficar. Um estudo técnico mostra que, até 2016, a doença se comportava de forma epidêmica aqui no Estado. Ou seja, muitos casos surgiam e depois praticamente desapareciam. Mas, nos últimos dois anos, virou uma endemia. O número de casos tem se mantido constante. A nossa leitura momentânea é que essa febre amarela veio para ficar aqui endemicamente, com quantidade de casos muito pequenos, mas vai acontecer. Então, é necessário que a população esteja protegida. Por isso que nós recomendamos, estamos recomendando que o Estado de São Paulo vacine toda a sua população. Amanhã, 54 cidades do Estado vão fazer mutirões de vacinação. Até o dia 17 de fevereiro, a meta é imunizar 9 milhões e 200 mil pessoas na capital, região metropolitana, Vale do Paraíba e Baixada Santista. E como o vírus chegou? O estudo mapeou o caminho de Minas Gerais para São Paulo por rotas diferentes em três momentos, desde 2003. Ele veio por corredores que não existiam antes. São Paulo aumentou muito, felizmente, a reserva florestal, 16% de aumento da área por reflorestamento. Só que isso possibilitou que áreas que eram interrompidas, que não existiam a mata ou não passasse o macaco, agora ele passa por essas áreas e chega em centros que antes ele não podia chegar. A Prefeitura de São Paulo disse que ontem os agentes de saúde visitaram 4.600 moradores das zonas norte e noroeste da cidade e encontraram pouco mais de 500 pessoas que ainda não tomaram a vacina contra a febre amarela.